Oi, boa tarde. Eu queria estar falando sobre um pouquinho o que aconteceu com as minhas costas. A mãe descobriu isso no começo desse ano, em janeiro. Ela achou que eu tinha quebrado a camícola, mas não, já era escoliose. A gente foi para o hospital aqui de Tijucas falar a mesma coisa, e também já era escoliose. E depois a gente foi para Florianópolis, o médico disse para mim me entortar toda para depois eu fazer a cirurgia. Aí a gente foi para outro hospital lá em Blumenau, ele disse a mesma coisa. Aí a gente foi para Curitiba e já era escoliose, daí eu estou me tratando lá. O colete já está cortando a minha barriga e eu engordei. E eu queria que você divulgasse essa matéria para poder me ajudar. Tchau. Galera, essa menina aí, ela vai precisar fazer uma cirurgia, custa 18 mil reais. E o que a gente só precisa é, espalhe esse vídeo, só isso. O Face, o Zap, sei lá quem, eles vão assumir. O que a gente precisa é que cada mensagem que a gente manda, um real eles pagam. Então, ajuda, ajuda, quem puder, é só espalhar isso. Vamos ajudar essa menina, é de cortar o coração, gente. Obrigado, obrigado, cara. Um beijão no coração de todos.